Queria fazer uma pergunta sobre o Mena, sua educadora, o Camará, que é uma outra aqui na cidade que estabeleceu uma parceria aqui com a Buriti para a realização desse projeto incrível, super legal. Você tocou na questão do financiamento da indústria cinematográfica e queria que você falasse um pouco a sua visão porque para mim existe um contrassenso, uma contradição nessa questão hoje no Brasil porque, como você disse, os filmes hoje são financiados pelo Ministério da Cultura ou através das leis, mas de qualquer forma sempre com verba pública porque ou é verba pública que o próprio governo disponibiliza ou são verbas que seriam pagos de impostos de renda e determinados das coisas que poderiam ser convertidas para a sociedade. São verbas públicas, né? E os filmes, a indústria cinematográfica, ela não é sem fins lucrativos. Ela tem fins lucrativos, né? Quer dizer, as pessoas ganham, as pessoas têm lucro com a indústria cinematográfica. E aí quando as pessoas, a população, que foi quem financiou o filme, né? Fomos nós, né? Nós, de alguma forma, que financiamos os filmes. E aí a gente vai assistir um filme no cinema, custa 15 reais em sessão, né? E assim, eu trabalho com a população de baixa renda há muitos anos e com jovens. Então, assim, ir ao cinema é um evento, muitas vezes, único na vida da maioria deles. Não é uma coisa corriqueira ir ao cinema, por causa do preço, né? Então, isso é uma questão séria, assim, sabe? A gente tem que criar situações, muitas vezes, de apoio de cinema para conseguir ingresso. E eu fiz isso daqui, eu fiz isso dali. Se movimentar para garantir essa série, eu acho. Eu acho que isso é uma questão para se pensar, sabe? Mas eu acho que isso é uma questão de servir da pessoa como cidadão. Cada um individualmente. Por que o dono de um conglomerado ultraflex, polimex, que seja, não determina que todas as terça-feiras, durante seis meses, todas as sessões vão ser gratuitas. E as pessoas podem se organizar, podem tirar o ingresso dela, com antecedência, podem ir, podem ver, pode... Por quê? Porque já a gente, criador, depender das leis de incentivo, que já são... Não é que eles estão assim... Olha que loucura. 96% dessa grana de imposto vai para o governo. A gente poderia estar vendo resultados, né? São só 4%, no caso da Lei Rouanet, que são invertidos para a cultura de alguma forma. E não só para o cinema, para o balé. Se você vai assistir cinema em qualquer outro lugar do mundo, eu estou falando na Venezuela, ele custa 20 dólares, não 15 reais. Então, eu acho que você tem razão. Porque a cultura deveria ser de fácil acesso. A cultura deveria ser um direito de todos os cidadãos. Todo mundo teria que ter acesso a isso. Por isso é que eu falo. Eu adoraria encontrar uma maneira, e acho que isso é uma tarefa de nós todos, para que a gente pudesse libertar a nossa atividade cultural e transformar isso numa indústria. Porque quando ela é uma indústria, por exemplo, se eu sou empresária própria de sucesso, que tenho lá, voltei três peças, elas estão indo bem. Por que eu não vou? Posso montar um bloco atinerante que vá por todas as cidades, mas no interior, se apresentar gratuitamente. Eu posso devolver o que eu recebo. Mas no Brasil não existe a cultura da doação. É impressionante. Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, as pessoas que têm algum poder administrativo, elas dão quadros assim, Modigliani, Picassos, Martins, a árvore da minha família está lá no museu. É uma honra para eles distribuírem isso com a sociedade. Você vê a Gafli College, e tantos outros exemplos, indo em Roma, então, aqui no Brasil, uma vez, eu fiz um bazar, um bazarzinho, gente, peguei minhas roupinhas lá, eu disse, eu vou fazer um bazar, três dias de bazar, convidei umas pessoas lá, e ia reverter tudo para a infantilização do câncer, no Rio de Janeiro. Era direto no nome da instituição, sabe, para que tudo ficasse super claro, chamei um profissional lá, foi... Bom, o bazar acabou no primeiro dia, o que sobrou é doer para o próprio hospital, que tem um bazar que está em atividade todo o tempo, mas me roubaram roupa. Gente, criança fina, foi no meu bazarzinho, para ajudar a criancinha, me roubou roupa. E eu estou falando assim, eu detonei, eu liguei assim, eu consegui juntar 16 mil reais, eu tenho vergonha de dizer isso. Com aquela quantidade de roupa, com aquela quantidade de mulher que foi, eu tinha que ter juntado, pelo menos três vezes isso. Mas as pessoas tinham coragem de olhar para uma jaqueta de couro, fora, nossa, 120 reais, olha lá. Mas as pessoas, as pessoas, eu nunca tinha usado, tudo bem, nem todo mundo pode dar 120 reais, eu não tenho a menor ilusão, aliás, eu sei disso, mas aquelas pessoas que eu convidei, por dia. E eu convidei, porque eu achei que elas pensaram, eu não só vou estar ajudando alguém, não está nada, eu conheço a Carolina, sei lá, as pessoas não têm essa cultura no Brasil. A gente fez um outro bazar agora, assim, de pessoas também doando coisas para um leilão. Está começando um movimento, mas isso deveria fazer parte da sociedade, assim, eu tenho um cinema, eu moro numa sociedade, eu moro numa comunidade que eu sei que é carente, por que eu não convido, assim, todas as crianças da quinta e da sexta série, sabe por quê? Todo mundo tem que participar, o ator, quando ele está no teatro, a gente é obrigado a fazer, a gente faz uma meia entrada, todos os atores ficam multos, porque, gente, a gente paga praticamente para fazer teatro, tudo bem que a gente faz com as leis, a gente sentiu, mas olha, eu já cansei de pôr na do meu bolso para conseguir a iluminação no meu negócio. E aquele jeito me leva muito tempo para voltar, e na maior parte, às vezes, nunca voltou para mim. Mas, eu entendo, assim, na minha consciência, teoricamente, eu entendo, mas a gente precisa, no fundo, encontrar uma maneira, eu preferia, eu como produtora, determinar, o dono do teatro também não deixa. Com um ingresso pagante ou sem ingresso pagante, eu tenho que dar 35% do faturamento para ele. Então, é como se eu pagasse 35%, que fomos um pouco, corresponda, sei lá, quantos mil reais para eu poder oferecer uma coisa que eu gostaria para a sociedade. Se eu pudesse, eu faria sempre, mas, às vezes, a gente não pode. Aliás, é uma loucura, porque esse é o trabalho da gente, eu vivo disso. Eu odeio quando alguém chega para as pessoas e fala assim, ah, você faz isso, por que você não vê quem faz de graça? Não é o seu ofício, você vive do que você faz, tem que ser respeitado, você tem que receber pelo trabalho que você está fazendo. Você pode não receber, o que você gostaria ou o que você acha correto, né? Mas você tem que ser respeitado e, nesse caso, a moeda de troca é o dinheiro e você percebe essa relação profissional se baseando entre vários critérios nesse também. Você, como professora, também está exercendo o seu ofício e o seu trabalho e você tem que receber por isso. E a gente, além disso tudo, deve receber de volta tudo que a gente efetivamente oferece, né? Porque eu faço muito força o que você está falando. Mas eu acho que como cidadões individualmente, por exemplo, a ideia desse projeto saiu da cabeça da Laís Luiz, olha que dois cidadões legais, olha que coisa incrível que só essas duas cabeças fizeram, envolveram tanta gente, essas pessoas estão trabalhando, estão ganhando para fazer isso e estão proporcionando isso para vocês. Mas foram duas pessoas que devem, imagina o que ele deve ter passado para conseguir isso. Mas se cada um não conseguir fazer alguma coisa, eu acho que o governo tem que sair disso. Isso tinha que fazer parte da nossa construção como povo, como sociedade. A gente tem que devolver para a sociedade. Até porque quando você começa a ganhar o meu dinheiro, você não reparte, tudo que você ganha demais você não devolve. Eu acho que aquilo é arrancado por vocês, não sabe? Acho que a gente tem que ser bom se a gente quiser receber coisas boas. em troca. Eu não estou sendo The Secret nada, não estou falando bobagem não. É fato, eu tenho filha, eu trabalho, eu ralo muito, eu vejo. E você tem que ser correto, no mínimo. Senão, realmente, está difícil para todo mundo. Eu acho que é muito mais uma obrigação da nossa sociedade do que qualquer outra coisa.